Mané do pé do carneiro Casada é uma e de bem Já teve muito dinheiro Hoje não tem um mimém Mané do pé do carneiro Casada é uma e de bem Já teve muito dinheiro Hoje não tem um mimém Um dentro ou um fora Quando um o meu outro chora e vem Ô gente, mas esse menino tá com a molesta Toma cuidado velho, eu tô aqui Toma jeito, é as crianças Mané do pé do carneiro, casada é uma e de bem Já teve muito dinheiro, hoje não tem um vintém Mané do pé do carneiro, casada é uma e de bem Já teve muito dinheiro, hoje não tem um vintém Um dentro, outro fora, quando um rio, outro chora Mané do pé do carneiro, casada é uma e de bem Mané do pé do carneiro, casada é uma e de bem Com essa fiarada eu não sei onde é que nós vamos morar Ô gente, segura aí velho, macho Nowês ele sãoздados ум Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite